Bola parada pro Galo, bola parada, perdão, pro Colorado de Piripiri, pro Gavião, quem vai pra cobrança é Mauro. O Mauro ou é o camisa número 2, o Guto, que vai pra essa cobrança aí, é o Mauro. Ele já fez gol olímpico, gente, fez gol olímpico nessa temporada contra a equipe do Fluminense, logo no comecinho da partida, só que foi do outro lado. Ele tá batendo aí com a perna esquerda, não foi com a perna trocada não, ele tem também o número 11, pra cobrança, o Zé Flores. Vamos ver se vai ser a jogada combinada, escanteio curto, ou se vai bola na área da equipe do River, Mauro e Zé Flores, pra cobrança. O Antônio Dib conversa, bate um papo, diz ali pra distância correta do jogador do River Atlético Clube, é a distância de 9,15m, de qualquer bola parada. Ele tem que manter essa distância, o árbitro vai lá bater um papo, chama pra conversar e sinaliza a posição correta. Zé Flores, camisa 11, pra cobrança de perna direita, de perna esquerda está o Mauro, camisa número 8. Vamos ver quem vai pra cobrança. É o Colorado no ataque, jogando em casa, diante da sua torcida. Mauro levantou a bola, no segundo pau, tem cabeceio pra fora, chegou por ali Leandro Amorim. As torres do 4 de julho, as torres defensivas, Edmario e Leandro Amorim, jogadores que hoje são titulares na equipe do 4 de julho. Na partida passada o Caio foi titular ao lado do Edmario, mas quem cabeceou essa bola foi o Leandro Amorim, que entrou no lugar do Caio, por opção do técnico Rogério Correira.